No bairro de Afogados, no Recife, o carnaval deste ano tem um gostinho especial para os integrantes da escola de samba Limonil. A escola é a mais antiga em atividade na capital, com 85 anos, só que no fim do ano passado, um incêndio atingiu o barracão e destruiu tudo o que já estava pronto para o carnaval. Mas sem perder a esperança, os integrantes da escola trabalham sem parar e esperam a ajuda de muita gente para fazer bonito no dia do desfile. Na série da escola de samba Limonil, a bateria traz toda a magia do carnaval. A agremiação, que nasceu há quase 85 anos na Vila São Miguel, no bairro de Afogados, é a mais antiga em atividade no Recife. Está prestes a desfilar no grupo 1 neste carnaval. A emoção é muito grande sair em frente a uma bateria. Todas as passistas, o sonho é esse, é alcançar a frente da bateria. A escola vem gritando. Tudo isso que a gente passou lá atrás, nossa, vai ficar lá para trás, né? Mas a gente vem vibrando, a gente vem transbordando alegria. Seu Nado é um dos integrantes mais antigos da escola. Sempre eu gostei da brincadeira, de cooperar, de sair. Representa o meu bairro, né? Representa a gente, a filha-vila, a comunidade. Mas desfilar na avenida exige dinheiro e muita dedicação. Aqui, toda semana, shows são realizados para arrecadar fundos. Em novembro do ano passado, o incêndio destruiu parte da sede da escola e muito material que seria usado no carnaval deste ano. Com muito esforço, o prédio foi recuperado e as fantasias passaram a ser produzidas neste barracão, montado numa rua próxima. Foi um golpe muito grande para a gente, porque o que nós tínhamos guardado de 19 e 20 para reciclar, esse material foi todo perdido, foi todo queimado. A nossa sede foi queimada, perdemos tudo, desabotelhado, perdemos som, instrumento, todo o material que tinha para ser reciclado foi perdido. As fantasias que já estavam prontas foram perdidas e a gente está começando do zero. O carnavalesco Alexandre Lima tem o desafio de levar para a avenida a história do homenageado da escola, o sambista Wellington do Pandeiro. Nós vamos falar sobre a vida de Wellington, o que o Wellington fez e o que o Wellington faz dentro de Pernambuco ou até mesmo no Brasil. Usando a nova bandeira da escola, está trazendo o primeiro rei homem para a frente de uma bateria. O personal trainer conta que está ansioso por esse momento. Muito ansioso e nervoso ainda mais. Mais confiante? E confiante, com certeza. Dar o meu melhor lá na escola de samba e mostrar o samba no pé. Aqui no Barracão, os trabalhos para a produção das mais de 400 fantasias já duram seis meses. São pelo menos 10 horas por dia de muita dedicação. Além desse espaço, existe um outro galpão, onde estão sendo produzidos os carros alegóricos. São três, e para decorá-los tem sido usado material reciclável por causa dos custos. A gente está com dificuldade, é terrível. A gente tem que reciclar muita coisa. Você recicla o que já foi reciclado e você vai reciclando. E a gente vai se transformando isso em luxo, em fantasias. E estamos aí trabalhando. E depois que você é contaminado pela escola de samba, pelo samba em geral, não tem mais como sair. São guerreiros, né gente? Olha, você pode ajudar aí a escola de samba Limonil? Então ligue para o telefone 98659-6832. E depois que você é contaminado pela escola de samba, não tem mais como sair.